Galera, e aí ó, os porteus perderam de 2x0, tá ali ó, assistindo o jogo, e como nunca mais arretei ele né gente, eu vou arretar né, vou fazer o que né, vou chegar lá. Boa noite vô! Boa noite porque tu me viu agora foi, a instalação até vir aqui, agora vem da boa noite. Cadê a camisa do esporte, tirasse foi? Calma aí! Eu tiro quando eu quiser, e eu visto quando eu quiser, entendeu, com a camisa minha, quando eu quiser tirar, eu tiro, quando eu quiser botar, eu volto. E pra que é esse aqui na nossa todinha hein, foi porque o esporte perdeu foi? Olha, se ele ganhou, não é da sua conta, não me interessa, sabe de uma coisa, você que pisa do caramba! Galerinha, sabe aquela brincadeirinha do bota o sapato que tá vindo uma pessoa bater em mim? Eu vou fazer agora isso com o vovô, e vamos ver o que é que ele vai dizer, tá bom? Deixa eu passar aqui. Vô! 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 Bota o sapato, bota o sapato vovô, bota o sapato ali, vai vindo uma menina bater em mim, ela disse que vai vir com a avô dela, e disse que vão bater em mim vovô. Quem é que vai dar em você? Uma menina disse que vai vir com a avô dela bater em mim. Não, ninguém vai dar em você não, que você não é nenhuma, nenhuma maluqueta. Vovô, o avô, o avô dela vovô, deixa também assim ó, faz academia vovô, dois metros de altura vovô. O avô dela é? É, dois metros de altura vovô. É, 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 a gente acabar com esse negócio de violência, você ficar em casa, eu não posso ir atrás, eu só vou botar dele por causa desse jeito que eu arranquei o dedo dele, você sabe? Eu tô com o dedo machucado, porque senão não ia. Rapaz, a menina tá vindo aí agora, vovô, com a avô dela, ela vai bater na porta do velho. Eita, eita, eita. Me disseram que o senhor briga aqui só, o senhor aguenta cinco na roda? Olha, cinco eu não aguento não, agora quatro eu já aguentei. Ah, de quatro o senhor já aguentou? De quatro eu já aguentei. Eu já aguentei, porque eu sou bom de lavar, minha irmã. Rapaz, rapaz. Quatro ou cinco não, mas pode já ver. Ela já perguntou, no que é? Oi, já tô aqui. Hã? São, ó, são três gatinhos. Cada um é cem reais, eu só vendo por cem reais. Tem um preto e branco, um meio manchadinho, velho. É, meio manchadinho. Não, ele voltou na ligação. Calma, vovô, tô na ligação. Não quer vender o quê? E um branquinho, um branquinho, preto e branco. Um branquinho. Meu gatinho. Vovô, vovô, calma, eu tô na ligação. Você não vai vender nada. Vovô, calma. Venda sua mãe, venda seu pai, venda quem quiser. Calma, rapaz. Calma, rapaz. Cada um é cem reais, é isso? Não vai vender porra nenhuma. Vai vender nada. Vovô, um colega meu ofereceu mil reais em pitoco. E eu vendi. Você não tá com o cão no couro? Eu preciso de maquiagem, velho Dando a cavão na cara, dando a barro na cara Mas o meu cachorro você não vai entender Eu pedi, já era, já era